Fala aí pessoal, tudo bom? Como é que vocês tem passado? Bem, tá bom. Olha o que eu vou mostrar pra vocês aqui agora. Coisas novas na área, né? Essa daqui é a primeira vez que tá vindo uma moto dessa aqui na loja. Uma GSR750, é a Naked da Suzuki, tá? Uma motinha bem acabada, bonitinha pra caramba, é a opção da Suzuki para as Naked altas cilindradas, né? GSR750, basicamente o mesmo motor da Sred 750, amansado, tá? Não é o mesmo motor, mas a base é o mesmo motor, com parte de comando de válvulas diferente, injeção eletrônica, a parte de injeção diferente, mapeamento, corpo de injeção menor, é uma moto um pouco mais estrangulada, tá? O que essa moto veio fazer aqui? Ela veio botar um Rapid Bike. O dono tem várias Suzuki, se ele assiste os nossos vídeos, deve estar vendo agora, e ele tinha um Rapid Bike numa Sred 1000, então tirou da Sred 1000, nós vamos passar pra essa moto. Mas o principal motivo é que a reclamação dele, essa moto já foi na Suzuki, também não resolveram, e a gente acabou descobrindo aqui que é um pouco uma característica da moto. Liga a motocicleta fria, se você ficar, assim que ligou, já ficar dando umas aceleradas nela, ela morre. Quem que teve XL no passado aí, o XL, as Honda, XLX 350, 250? Ligava aquele troço, fica bombando, bum, 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 a moto apaga, porque ela engasopa, dá excesso e morre. XT600, essas primeiras, que ela tem uma bomba de aceleração ali, cada bombada que você dá, ela dá uma injetada de combustível, né? Não só abrir a borboleta, ela cospe o combustível lá dentro do motor, é a moto a fogo. Aqui acontece o mesmo sintoma, não é dessa forma o sistema, mas acontece um sintoma semelhante, tá? Tiramos o corpo de injeção, limpamos o corpo de injeção, testamos o bico, N coisas, e a gente descobriu que o atuador da marcha lenta dessa moto é um atuador pré-histórico ainda, pessoal. Um atuador antigo pra caramba, que tinha nas primeiras motocicletas injetadas, em alguns carros ainda, com injeção eletrônica, os primeiros carros com injeção eletrônica, é semelhante ao do Palio e do Corsa, pra você ter uma ideia. É o atuador da marcha lenta dessa motocicleta. Então, é um motorzinho de passo com pistãozinho que ele libera ou não a passagem de ar através de umas mangueiras que vão no coletor. Diferente, por exemplo, da Sred 750, de uma Triumph, de uma Kawasaki, por exemplo, que ela tem um motorzinho que atua na borboleta secundária, né? Tem borboleta primária, secundária. A secundária, que é controlada pelo ECU da moto, ela tem um motorzinho de passo, esse motor, conforme ele vira, ele aciona um bracinho, né? Com a motocicleta fria, ele aciona um bracinho e abre um pouquinho as borboletas primárias, aí controlando a marcha lenta. O sistema da Triumph é semelhante, embora ela não tenha duas borboletas, mas ela tem um motor de passo muito sensível, que controla a marcha lenta de uma forma mais rápida. Esse sistema é lento. Então, se você começa a bombar, ele começa a recolher e subir, e ele perde toda a sincronia do motor. E, sim, pra explicar bem de grosseiro, é isso que tá acontecendo. Nossa, já ela não tem problema. É uma característica dessa motocicleta, o atuador da marcha lenta dela. Então, só esperando chegar o cabo do Rapid Bike, que é diferente da Sred 1000, e nós vamos colocar nessa motocicleta aqui. Olha só que show que ela já tá aqui. Já tá com um Yoshi R11, específico pra ela. Tá um escapamento bonito, bem acabado. Então, a gente vai, depois, medir potência do jeito que tá, e depois com o Rapid Bike. Ela já tem um Kick Shifter, que o dono colocou, que é um Anitore, tá? Já está com um Anitore. Então, ela já tem aí um Kick. Outra coisa que nós temos aqui, vai ficar um pouco longa essa entrada aí, mas tá bom. Mas é o 800, também é representante da Kawasaki. Defeito da motocicleta? Escuta. Alguma coisa já foi pro saco aí, hein? Vamos treinar o óleo, vamos abrir, começar a abrir pra ver o que aconteceu, e vamos entrar em contato com o dono. Eu já tenho as minhas... minhas... suspeitas aí, alguma coisa grave no motor da motocicleta. Mas vamos descobrir o porquê uma moto tão nova, já deu isso daí. Uma Street Triple R. Aliás, daqui a pouco vocês vão ver todas, né? Funcionando. Essa aqui é só uma prega. Uma Street Triple R, que ela vai ganhar alguns acessórios aqui, ó. Vamos lá. Olha só aqui que ela vai ganhar aqui. Vai ganhar... Escapamento Two Brothers. Uma série nova da Two Brothers. Racing Use Only. Escaping muito bonito. Muito bem acabado, como sempre, como todos os Two Brothers. Olha aí. Encaixa certinho aqui. Aí vem uma... Uma molinha aqui. E ela vai ganhar filtro BMC e velas de lídio. E ia ganhar um Rapid Bike também. Porém, está em falta o Rapid Bike para essa motocicleta. Então, vai estar chegando no final do mês. Assim que chegar, o dono vai trazer a moto de novo para nós. E a gente vai colocar um Rapid Bike nela. Então, ali é de prática aquela instalação. Aliás, medição da potência do jeito que está no dinamomoto. Depois, instalação. Nova medição. E depois, com o Rapid Bike. Eu já tenho os números, mas é só para eu ter isso daí em arquivo. E fornecer para o dono. Testezinho simples para a gente descobrir. Vai lá, Daniel. Mostra aí para o pessoal como é que faz. Escuta. Vê se vai dar para escutar. Temos um mancalzinho de biela ruim. Provavelmente aqui no cilindro 1, que o barulho parece estar vindo. Ó. O barulho parece estar vindo aqui ou do cilindro 1 ou do 2. Então, agora é tirar o motor do quadro e vamos abrir para ver se é 1, se são 2 cilindros, bielas. Enfim, vamos tirar. Drenamos o óleo ali. Não tem limalha no óleo, porque já foi trocado. O óleo está novo. A gente coloca em bacias assim para ver se sobra alguma limalha, né? A gente se certifica dessa forma. Como está limpo, a gente passou. Tentei com a ferramenta aqui. Não consegui ver nada, que é um pouco fechado. Mas com um testezinho simples aí de clac, clac. Ideia do mestre Alexandre aqui. Conseguimos matar assim, vendo sem desmontar. Embora pelo barulho de funcionamento a gente ia desconfiasse que fosse, mas aqui a gente se certificou que realmente é mancal de biela. Vamos abrir e ver o que aconteceu. Acabamos de passar a street no dinamômetro aí. Foi uma passagem só. Essa moto tinha um prego no pneu. Daqui a pouco eu falo do prego. 78 cavalos na roda. Cadê? Aqui 78. Vamos pedir os máximos aqui que ela aparece para a gente. 78.12. Moto, o estoque todo originalzinha. Escape original, filtro original, tudo original, velas. Então agora é a hora que a gente coloca filtro, escape e o Rapid Bike depois, porque não tem. Então a gente vai chegar provavelmente perto dos 100 cavalos nessa moto. O prego. O pneu está murcho. O prego estava aqui. Está escutando? Por isso que quando a gente fala que tem cliente aqui na oficina ou qualquer outra oficina que tenha dinamômetro e esses eventos que tem dinamômetro aí que o pessoal dá final nas motos, o pessoal nunca fique perto de dinamômetro. Não fique atrás de dinamômetro. Não fique assim, coladinho aqui no dinamômetro. Dá uma distância de segurança. O que tem mais no YouTube aí vocês podem procurar é vídeo de acidente em cima de dinamômetro. Moto, carro. É um monte. Eu estava rodando aqui, já tinha acabado o teste, eu já desconfiava que isso fosse acontecer, porque já me aconteceu outras vezes com o prego no pneu. O prego simplesmente é catapultado do pneu, ele é lançado do pneu. Eu escutei um barulho muito forte, um batido, o prego saiu. Eu já estava desacelerando a moto, parei, o pneu está ali. Provavelmente bateu no telhado, para você ter uma ideia. E era um parafuso, não era nenhum prego. Na hora que a gente for varrer o chão aqui, a gente vai achar ele, que ele deve ter batido, deve ter caído aí. E aí a gente vai achar ele. Então pessoal, muito cuidado com o dinamômetro quando você for em algum evento, ou vier em alguma oficina que tem dinamômetro. Não fique atrás do dinamômetro, porque se me arrebenta uma corrente, estoura um pneu, sai um prego. Qualquer porcaria que aconteça, você vai tomar um tiro, praticamente um tiro, beleza? Agora vamos colocar as coisas na street aí, depois eu volto com ela no dinamômetro novamente. Triumph Street Triple R. Coisa que é mó barato, né? Tem semana que a gente fica um pouco mais tranquilo, tem semana que a coisa vem tudo de uma vez. E essa é uma das que vieram tudo de uma vez. Olha aí a nave que chegou para a gente fazer uma revisão básica nela, moto muito pouco rodada. Então, é coisa simples, não é nada demais. Peguei a câmera aqui para mostrar isso aqui, olha a BM AK 1200 que o Alexandre está fazendo a revisão. Tirou aqui o duto do ar, que é esse duto comprido que ele está limpando aqui. E o filtro de ar dela é esse aqui. Olha só a quantidade de terra que caiu do duto do filtro de ar. Isso aqui foi só o duto do lado direito, tem um outro desse do lado esquerdo da moto. O filtro já está bem sujinho, olha aí a coelhinha caindo. Então, a gente vai bater um ar nele, vamos ver se a gente consegue deixar ele um pouco mais bem limpinho. Do contrário, cai ele na motocicleta. Mas, também por que ela está assim? São 70 mil km que essa motocicleta tem. Vocês vão falar, pô, mas 70 mil km, esse motor já está no bico já. Não está no bico, mas já está o motor rodado. Mas o dono fez as revisões todas na BMW, ele vinha mantendo um padrão de revisão tranquilo. Isso daí dá uma sobrevida boa para o motor da moto. Só que dessa vez ele não quis levar na BMW, acredito por custo e por facilidade e por ter acreditado aqui na gente também. Então, vamos tratar com o maior cuidado, porque pede aí para essa quilometragem. Que, na verdade, é básica, porque a última revisão não faz muito tempo que ele fez. Apesar de ter rodado já quase 10 mil. Então, nós já vamos fazer tudo o que pede aí e uma geralzinha, uma limpezinha. Aqui é a Street Triple. Nós vamos colocar o Escape to Brothers, né? Já passamos lá no dinamômetro, vocês viram aí. Aqui a gente faz aquela desobstrução da caixa de ar dela, para deixá-la com a potência da... Um dos serviços, né? Para deixar ela com a potência da Street Gringa. O Daniel está ali fazendo o serviço de cirurgião plástico ali. A gente vai abrindo com cuidado, depois com a micro-retífica. A gente faz o trabalho certinho. Para não fazer um serviço de porco aí, que nem a gente já viu uns dois chegando por aí. Que fizeram... Não sei se o dono fez na casa dele. Cortou toda a borracha, fez uma lambança lá. Então, a gente já vai colocar nela aí o Escape to Brothers, que o dono trouxe. Uns espelhinhos. As velinhas de lide. Um filtro em BMC. E aí, quando chegar o Rapid Bike, nós vamos colocar o Rapid Bike na moto para chegar lá na potência normal dela. Uma Versys aí, que daqui a pouco vocês vão ver na rampa lá também. Fazendo revisão junto com a BM. Com a B King. E é isso aí. Vamos... Continuando. O motor da Z8, tá? Fora do quadro já. Agora a gente vai começar a meter a chave no motor. Só que antes de meter a chave no motor, vamos dar uma olhadinha, né? Para tentar antecipar o diagnóstico um pouco. E de repente a gente já vê alguma coisa a mais aí. Já avisa o dono antes de começar a abrir. Então a gente já está colocando aqui a câmera nos cilindros. Então aqui, olha lá dentro. Isso aqui é o cilindro 1. Então essa partezinha de cima aqui, bem aqui em cima. Essas duas partezinhas aqui em cima é os rebaixos da válvula. Então a gente abre e coloca essa câmera aí para ver se vê marca das válvulas ali, né? Se tivesse pego, como é o caso aqui, parece que não pegou. Ela faria uma marca redonda aqui em cada uma dessas extremidades do pistão. E na parte de baixo a mesma coisa. A gente vai reposicionando aqui, olha. E olha lá, lá embaixo. Não sei se vai dar para ver na câmera, mas eu consigo ver aqui. Então não temos nenhuma marca nos pistões. Aqui é o buraco da vela. Olha lá. O motor. E o tonto que eu vos falo aqui, olha. Legal, né? Então é isso aí. Então a gente já olhou aqui todos os três. Já olhamos todos os outros três pistões. E aí não tem marca. Então aparentemente o pistão não pegou nas válvulas. Então uma dor de cabeça menos para o dono da moto. Entretanto, a gente já está olhando aqui algumas coisas aqui pelos bocais de escapamento. Tem algumas hastes de válvula um pouco brilhantes demais. Ou seja, escorrendo óleo. Então provavelmente aí na hora que a gente desmontar, provavelmente vamos ter que trocar os retentores de válvula também. Embora seja um motor muito novo, que não precisaria nem estar passando por uma abertura dessa, né? Vamos ver se a gente descobre o que que houve. Mas da abertura provavelmente temos que trocar os 16 retentores de válvula. Porque algumas das válvulas, elas estão brilhantes. Isso indica que tem algum óleozinho escorrendo do cabeçote pelas válvulas. Então isso aí causa um pouquinho de fumada na motocicleta também. Legal, né? Já viram aí, né? Taca-le-pau desse carrinho, Marco, velho! Taca-le-pau, taca-le-pau! Olha aí o taca-le-pau! Primeira curva da Street, 78. Segunda curva da Street, 92. 92 cavalos. Ou seja, a hora que nós pusermos o Rápido, eu chego lá nos 100 cavalos. Olha a diferença das curvas de mistura. A azul foi a primeira com 78. Olha como começa a dar falta. Principalmente aqui, ó. Ó o vermelhinho lambendo aqui a faixa dos 13,5. Que apesar de ser uma mistura ideal, é pouco. A gente sabe disso daí. Olha aí o escape colocado. Deixa eu tirar aqui pra vocês. Verem como ficou. Bonitinho. Mas melhor do que ver, vamos escutar. Deixa eu colocar a câmera aqui, que eu tenho que apertar a embreagem. Não fiz o vídeo dela acelerando. Vocês já cansaram de ver aí, não tem o porquê de eu mostrar de novo. Mas ficou com um ronco bem legalzinho. E o principal tá ali. A gente teve um ganho de potência, mas a gente precisa equalizar essa mistura agora pra dar longevidade a esse motor e pra ganhar um pouco mais de cavalo. Porque não adianta você liberar ar entrando, ar saindo e não colocar mais combustível. Tá, então a gente tem que acertar isso aqui. Olha o motor da 1800. Tá praticamente aberto. Matamos o problema? Ainda não. Já fomos secos nas bielas ali pra ver se tinha alguma folga grande, né? Normalmente pelo barulho que tava, as folgas são grandes. Mas não tem folga. Sistema de embreagem, ok. Magneto, ok. A parte de baixo, muita sujeira. Um pouco de limalha de bronzina. E muita terra. Terra por quê? O dono caiu, quebrou a embreagem e entrou terra, tá? Então a gente pegou muita sujeira nesse motor. Talvez a sujeira pode ter riscado alguma coisa, aumentado a folga. Não se sabe ainda. O certo é que nós achávamos que ao pegar aqui, por exemplo, a biela e fizeram o movimento nesse sentido, a gente já ia ver uma folga visível. Não tem uma folga visível. Como nós não achamos nada, vamos continuar a desmontar e ir na medição. Medindo a gente consegue realmente matar se era um problema de biela, bronzina ou alguma outra folga em algum outro componente da motocicleta. O cárter tava bem sujo, tinha muita terra aqui dentro. Vamos ver se não estragou alguma engrenagem de câmbio ou mancal de virabrequim ou alguma folga lateral no virabrequim. Olha aí, a street tá encerrada. A K-1200, a revisão também já estamos terminando. A B-Kinca e o Daniel já tá finalizando também. Mostrar um negócio aqui rapidinho. Olha lá, eu ligo a câmera e eles ficam com vergonha. Se eu que nem vida eles param de conversar. Mas ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês um negocinho que me chamou a atenção. A gente tava olhando aqui a Versys. Versys acho que é a primeira que eu tô fazendo revisão aqui na loja. Embora seja o mesmo motor da ER6N e da Ninja 650 que nós já fizemos. Mas me chamou a atenção isso aqui que eu não tinha reparado. A Versys tem haste no pedal de câmbio. Ou seja, a Versys dá pra botar kickshifter. Então se você tem uma Versys aí e quiser botar um Rapid Bike pra melhorar a motocicleta e quiser botar um kickshifter, dá. A Ninja 650, que nós temos as duas aqui hoje. A Ninja 650, que é o mesmo motor, só que a carenada, ela já não dá, que é igual a ER6N. Porque ela tem uma alavanca de câmbio direta, tá? Não tem haste. Então essas que tem alavanca de câmbio direta igual a ER6N e a Ninja 650, não é possível a gente ter kickshifter. Já a Versys dá pra botar kickshifter. Então se quiser colocar um kick aí, temos a opção. E, bom, aqui nós já estamos iniciando a revisão dela. Trocando óleo, filtro, que é o básico. Depois nós vamos desmontar toda a parte de cima da motocicleta. Injeção, relação, pastilhas, rolamentos, caixa de direção vai ser apertada, enfim. Tudo que pede aí pra quilometragem da motocicleta. Tá bom? E a Ninja 650 também vai ser feita a mesma coisa. Temos uma Street Triple R aqui. Tinha uma agora há pouco aí também, né? Que tava no dinamômetro aqui. Essa aqui já é outra. Vamos fazer um serviço ali de remendinho. Vai ser feito... Eu não gosto muito de fazer remendo, mas nós não vamos ter muita opção aí. Foi pedido do dono realmente pra gente tentar fazer um paliativo ali no contato da chave, que quebrou com a batida que ela tomou. E custa uma bagatela aí de quase 5 mil reais aí, o sistema de chave dela, porque é codificado. Então nós vamos fazer um paliativo pra ele. Está funcionando. Um paliativo pra não entrar água e não dar mal contato e a motocicleta não apagar de uma vez. Aqui o Saturno 5, o foguete Saturno 5 já tá pronto. Por que Saturno 5, né? Tem um... Olha isso aqui, olhando essa traseira da moto aqui, parece aquela traseira do foguete Saturno 5, né? Até comentei com o dono, no ano passado eu estive nos Estados Unidos, fui na... Uma das visitas que eu fiz, eu fui lá na NASA, no Cabo Canaveral, e lá tem o foguete real, não é de mentira não. O Saturno 5, e é igualzinha essa traseira. E eu até tirei uma foto lá apontando, olha ali, a traseira da B-King, né? Mas enfim, a nave tá pronta já. Agora é só ligar pro dono e vir pegar o Monstrengo. Olha só a largura disso aqui, como é grande, né? Uma motocicleta grande, com entre-enchos cumprido pra dar estabilidade, derivada da Hayabusa, verdade. E ali a irmã menor dela, né? Vocês já viram, a gente tá só esperando chegar o cabo do Rapid Bike, pra poder ir pro dinamômetro e ver o que a gente tira da GSR 750 também. A Ninja 650 aqui, o dono tava reclamando, o Ademir, e ela não passava de 180 km por hora, tá? Nós colocamos a moto no dinamômetro agora, depois de fazer todos os testes nela. E ela tá normal, tá? Ela tá dando a cabalaria normal. Evidente que a gente não fez os testes antes aí da limpeza de corpo de injeção, limpeza de filtro de ar, troca de vela, tudo. Mas o importante é que ela fique depois de feito tudo isso daí. Tá tudo normal. Pra essa motocicleta aqui é normal em torno de 64 cavalos na roda, ela e a R6N. Então, está normal. A moto tá em estoque, com escape original. Velocidade final em sexta marcha, em torno de 220 km por hora, limitada no painel 220, mas em torno de 226 reais ali no dinamômetro. Então assim, não tem nada de anormal com a motocicleta. Olhamos o pneu, o pneu dentro da medida, porque o pessoal gosta de colocar pneu maior aí. Pneu maior, além de dar erro de velocidade, né? Ele vai marcar ou a mais ou a menos, aí dependendo do tamanho do pneu que você vai optar e o formato, ele vai criar mais arrasto na moto se for pneu maior, tá? Mas enfim, já falei, tá tudo normal, mas vamos mostrar, né? Melhor a gente mostrar, vou botar a câmera aqui em cima da cabeça aqui. Vamos lá, pra Demir, olha aí, sua moto tá dando 220 de sexta, tranquilo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom, vamos continuando aqui com a sessão dinamômetro. A gente acabou de passar a R6N, vocês viram? Agora aqui já tá com o Rapid Bike passado, só que zerado. Então nós vamos agora passar a GSR no dinamômetro, aferir a potência dela original e vamos remapear. Mas antes dela subir no dinamômetro, olha aí a Daniel dando talento na phaserzinha. A gente tira a marca das impressões digitais aí quando a gente mexe aí padrãozinho, fazer isso aí. Vamos passar esse Dragster aqui no dinamômetro agora. Só por curiosidade, eu não tenho esses números gravados. Então com essa motocicleta agora eu vou passar ela pra ter os números no dinamômetro. Bora ver quando vai dar a GSR, escape, já está com a sonda, vai medir os gases, motinho aquecida, software preparado. Vamos acelerar. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Então o remapeamento é o resultado da GSR, próximo por dentro da madeira.